Sushi bar, Alex? É? Vai dizer que você não sabe o que é um sushi bar. Sei, claro. Um restaurante de comida japonesa. Mas, Alex, peraí, 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 peraí. Esse lugar aqui tá sendo usado pra quê? Nada, pra nada, Alex. Aqui é uma sala de espera, só. As pessoas costumam se encontrar aqui, entre uma aula e outra. E no final também, só pra isso. Ué, mas pra marcar encontro tem uma cantina. Onde, inclusive, o pessoal espera gastando. É muito melhor. Mismo, Alex? Você não tinha pensado nisso, claro. E é ótimo. Porque as pessoas vão ter uma opção pra se alimentar. Uma opção completamente diferente da cantina, facô? Pare, desse jeito um não faz concorrência com o outro, não é? Não, não, peraí, peraí, peraí. Acho que você não tá entendendo, não, Joana. Vamos fazer concorrência sim. Mas vem cá. Se você é dona dos dois, o lucro é todo seu, bicho. Tá bom? É claro. E de comida japonesa tá super na moda. Além de estar na moda, é leve, saudável. Eu tenho tudo a ver com quem quer ficar em forma. Peraí, peraí, peraí. Tive uma ideia. Caramba. Só que o sushi bar pode funcionar à noite. Claro. Mas tem uma opção noturna pra academia que não tem, não tem. Tem que ser um point super bem transado. Tem que ter um sushi man legal, uma galera bonita. Joana, eu já tô até vendo, bicho. Ai, Alex, sua ideia é genial. Toca aqui, só. Alô, que ideia. Não, não, Alex. A ideia foi muito mais sua do que a minha. Que isso, Joana? Uma coisa é uma puxando a outra. Tá, tá. Mas eu já vou dizendo logo. Eu não manjo nada de comida japonesa. A gente vai ter que achar um sushi man. Olha, eu já trabalhei num restaurante japonês e conheci um sushi man maravilhoso. Pô, de repente ele pode até topar trabalhar com a gente. É, legal, legal. Você tá aqui, você tá aqui. Legal. Mas tem mais uma coisinha. Alguém vai ter que gerenciar o ponto, Alex. Não, mas eu posso fechar o caixa, fazer compras, essas coisas eu posso fazer. Depois, quando a gente tiver melhor de grana, a gente põe outra pessoa. Ai, Alex, Alex, eu também tô querendo ajudar, mas não sei como. Porque na cozinha eu sou um desastre. Eu mal sei fazer um ovo mexido com a outra. Ah, peraí, Joana, dá um tempo. Você nunca ouviu falar que é o olho do dono que engorda o boi? Se você tiver por perto o tempo inteiro, tá tudo certo. Tá certa, tá certa. É, além do mais, eu posso ajudar a receber a mercadoria, posso ajudar a fechar o bar no fim da noite. Aí eu vou dando uma cobertura aqui e ali. Vamos falar de uma coisa séria aqui. Tá. Bom, eu entro com as despesas iniciais, com as reformas, pra tudo. Você entra com espaço. Nós duas trabalhamos. Não sei, eu pensei. Eu acho que 50% pra cada uma tá tudo certo. O que você acha? Não, não. Alex, eu acho super legal você propor isso, mas, poxa, a ideia é sua. E você também tá entrando com a grana. Você merece mais, Alex. Mas, Joana, você representa a academia, que não é só sua. E você vai trabalhar também. Eu acho, sinceramente, que a proposta tá na real. Eu acho. Tá legal, tá legal, tá legal. Negócio fechado. Beleza. Ó, tem um amigo meu e arquiteto. Gente finíssima. Eu vou falar com ele hoje mesmo. Pô, ele pode me ajudar a organizar a obra. Dependendo do papo que eu tiver com ele, amanhã mesmo eu tô começando a tocar a obra, Joana. Não tem jeito, Alex. Você levantou o meu astral mesmo, cara. Um brinde, um brinde, um brinde. Vamos lá. A nossa. A nossa, não. Ao Sushi Bárbaro. Sushi Bárbaro, esse nome é legal. Legal, né? Uh, prazer. Ai, obrigada. É, é aqui que assina. Ó, lógico. Prontinho. Isso, obrigada, gente. Olha, gente, quem vocês encontrarem que não assinou, manda passar aqui. Tem que divulgar, gente. O dado não faz isso aí. Tchau, tchau. Mais de 30 assinaturas e eu ainda nem lancei a minha campanha publicitária. O dado é nosso. Hum, Magali, que pagação de mico, hein? Ah, Magali, se o dado quiser sair, deixa ele sair, Magali. Fica fazendo essa chantagem emocional. Isso, tá? Ô, Luisa, eu não tô te entendendo. Cadê a tua coerência intrínseca, hein? Até 15 minutos atrás, você se matava se o dado fosse na esquina comprar um picolé. E agora tá com esse papo de... Ih, te ligo. Claro. Acho que as pessoas têm que fazer o que quiserem, sabe? Magali, tem um monte de viúva atrás chorando, lamentando. Sei. Não ia lendo mais, Magali. A minha mãe não é mais a dona da academia. Então eu tô me lixando pro professor que entra, professor que sai. Ô, Luisa, o dado não é um professor qualquer. O dado é nosso amigo, lembra? Ele vai embora, Luisa. Você não vai assinar? Não. Ele sabe o que faz, não sabe? E além do mais, Magali, eu tenho certeza que não vai ser a minha assinatura que vai fazer ele mudar de ideia, tá? Quer dizer...